Muito bem, ganhamos um Blazing Char. Pô, acabei liberando aqui. Deixa eu ver quantas músicas são, né? Ó, aqui tem uma música só. Será que vai ser tão curto assim, pessoal? Provavelmente vou colocar em dois vídeos, né? Pra ficar melhor pra traduzir pra vocês, né? Senão vai ter muito texto num vídeo só, mas... Aparentemente vai ser bem curto isso aqui, né? Tipo assim, eles retrataram esses jogos aqui de forma bem rápida. Tchau, tchau! 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 Namine had the power to overwrite the memories of Sora and those connected to him. The organization used this power for their own gain. Even after discovering the shocking truth, that his memories of Namine were fake, Sora still chose to protect her. He prepared for the final battle, eager to finally retrieve his lost memories. Oh, tá aí, pessoal. Gamos ainda as cartas aí do Rico Replica, né? Maneiro, ó. E já vamos pro final, quem diria, né? Vai ser bem rápido então mesmo. Eu não sei como é que vai ser essa questão aí, né? Se vai ser uma batalha ou não. Parece que nem vai ser batalha não, né? Parece que vai ser uma música só. Contra uma luxe, né? Bora, então. Eu acho que não é chefe não, né? Eu acho. Vamos ver. De repente é só uma música mesmo. Apesar de que se fosse chefe seria melhor, né? Tipo assim, seria mais legal. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos ver o que a gente vai ganhar. Quase. Quase que eu ganhei a segunda estrela. Eu gancei 97%. Foi bem próximo. Mais que o Cine. E pelo jeito acabou. A gente vai terminar esse jogo. E aí eu basicamente continuo no próximo vídeo. Provavelmente no próximo vídeo a gente vai estar iniciando as músicas do Kingdom Hearts 2. A batalha na Castle Oblivion chegou a um fim. Para regrinar suas lembranças, Sora teria que esquecer tudo sobre Naminé. Ele caiu em um profundo de dormir, mas não antes de deixar ele um lembrança de agradecer a ela quando se acordou. No entanto, Zexion decidiu que Riku tinha que viver sua utilidade. De dentro de uma espécie de magia, Riku ouviu Naminé. Riku acertou o poder da escuridão sem medo, e ele usou ela para derrotar o Zexion e a replica de ele. Naminé. O nome é Naminé. Ele usou seus poderes para eliminar a escuridão do coração do Riku para o bom. Mas ele retorou, escolhendo, ao invés de abertar seu poder como seu próprio. Riku e o Nicky nos sentaram de Castle Oblivion, continuando a caminho onde a escuridão está escondida dentro da luz. A road à dawn. E aí, pessoal, é isso aí, né? Vamos aí mais uma carta, a carta do Marluxia, Marluxia transformada. É uma batalha que tem lá no Chain of Memories, né? Mas tá aí, pessoal, é... Conforme eu disse, basicamente, no próximo vídeo a gente vai estar começando a questão do Kingdom Hearts 2, né? As músicas do Kingdom Hearts 2. Foi uma surpresa pra mim, a gente ter terminado tão rápido assim, essa parte que eu confesso pra vocês que eu achei que ia ser bem mais longo, né? Até porque a parte lá do Kingdom Hearts 1 foi bem grande, né? Mas se vocês pararem pra analisar, muitas das músicas que tocam em Kingdom Hearts 1 aparecem também no Chain, né? Deve ser por isso que acabou ficando menor, sabe? Mas é isso, pessoal, até o próximo vídeo aí, e até o Kingdom Hearts 2, né? E aí E aí